E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de dar início a esse vídeo, já quero pedir pra você se inscrever aí no... Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Antes de darmos início ao nosso vídeo, já quero pedir pra você se inscrever nesse botão vermelho aí embaixo Deixa o seu gostei, ativa o sino das notificações e fique por dentro de todos os vídeos aqui do canal Então, bora pro nosso vídeo! Bom, gente, primeiramente peço desculpas pra vocês, tá? O vídeo, como vocês vão ver aí no título, vai ser um diário de gravidez bem longo Não que o vídeo seja longo, mas são as semanas Porque vai ser da semana 18, 19, 20, 21 e 22 Por quê? Por que, Luana, que você vai fazer todos os diários assim? Porque, como eu estava me mudando, me organizando, eu acabei não gravando e também não anotei nada do que aconteceu nessas semanas Só que, assim, gente, vamos lá O que eu posso dizer pra vocês é que Depois das 17 semanas, eu enjoei a semana 18 e a semana 19 Tanto que na semana 19 eu vomitei na semana 19, pra vocês terem uma ideia Acordei pela manhã, tomei café tranquilo, uma questão de 5 minutos depois que eu tomei café Eu saí igual uma louca pro banheiro vomitar E ainda quase vomitei em cima do Nicolas, porque eu tava trocando a fralda dele bem na hora Eu também, eu não lembro com quantas semanas foi Mas, se eu não me engano, foi com 19 semanas eu tomei a segunda dose da vacina da hepatite Que eu já tinha tomado antes E, assim, foi super tranquila, não tive dor no braço, bem tranquila Mas, comparado à primeira dose que eu esqueci de contar pra vocês como que foi A primeira dose, gente, comparado à primeira dose, gente A primeira dose eu fiquei, acho que uns dois dias sem conseguir levantar meu braço direito Era esse braço aqui, mesmo que eu tomei do Covid, que tá até roxo, ó Eu não conseguia levantar o braço direito, gente Era muita dor, tirar a roupa, colocar a roupa Tava sendo um sofrimento E tive febre também na primeira dose Já na segunda dose eu não senti nada mesmo, nem dor no braço Foi super tranquilo Isso nas 19 semanas, né? Com 20 semanas eu teria que tomar a DTPA Mas eu não tomei ainda, né? Ainda tem tempo de tomar E como eu tomei a vacina do Covid, ainda não posso tomar Bom, gente É... Eu posso dizer pra vocês, assim, que com o avançar das semanas Eu não passei mais mal Como eu falei na 19 semana, foi a última vez que eu passei mal mesmo Eu sinto, assim, uma leve azia de vez em quando, é o que eu sinto Tenho sentido muita dor nas minhas costas E quando eu caminho, eu sinto dor na minha virilha um pouco Pra atualizar vocês, eu engravidei pesando 46 quilos E não sei se é 46,300 ou fazer 46,500 E atualmente eu estou pesando 52,500 Ou seja, eu já ganhei 6 quilos desde que eu engravidei Mas o meu médico disse que tá dentro do normal Que eu posso ganhar até 15 quilos nessa gestação Pra gente poder evitar Bom, né? Mas eu acho meio difícil É... Eu estou gordinha por inteiro, ó Eu tô me achando com um rosto muito gordo As pernas tão engordando Todo mundo sempre diz que gravidez de menina a gente engorda por inteiro, né? E pelo visto, é verdade Gente, nas 20 semanas Com 20 mais 5 eu fiz a morfológica Que tem vídeo aqui no canal Eu contei pra vocês como que foi Tudo certinho, tá? Graças a Deus, tudo bem com o bebê É... Eu tive consulta Com 22... Acho que foi agora Com 22 semanas eu tive consulta do pré-natal Aí o médico me passou os exames do segundo trimestre Eu... Deixa eu... Pera um pouquinho Que o meu filho tá assistindo aqui do lado É... Eu... Ele passou os exames aquele da glicose A segunda bateria de exames Eu ainda não fui agendar Porque... Tava tendo umas mudanças na unidade de saúde Aqui onde eu consulto Então eu vou amanhã Amanhã eu vou lá no posto Pra agendar esses exames E... É... Também pra... Marcar uma consulta pro meu esposo Né? Que... Eu não sei se eu já comentei aqui no canal Mas se eu não comentei eu vou falar agora Nós não queremos ter mais filhos Depois do nascimento da Agatha Então... Meu marido vai operar Vai fazer a vasectomia Então... O doutor falou que é pra ele ir lá Conversar com ele Pro médico poder passar os papéis O encaminhamento que precisa Pra poder fazer a vasectomia, tá? Isso é uma decisão Nossa como casal Eu não tenho mais desejo De ter mais do que dois filhos E ele também não Independente de casamento ou não Nós não queremos É... É... Não tenho muito o que dizer pra vocês É... Gente O que eu reparei assim Muito Estão muito pesados Muito pesados Tanto é que o... O sutiã que eu comprei Por último Novo Já saiu ferrinho Porque tá ficando muito pesado O encêios Eu não consigo ficar sem Porque daí ele esquenta Em cima da barriga E aí sim Fica muito complicado Né? Então o encêios Estão muito pesados O bico tá sensível O peito todo não dói Mas o meu bico anda bem sensível Fica saindo uma massinha branca Do bico do peito Eu acredito que seja normal Porque eu lembro que Na gravidez do Nicolas Também saia essa massinha branca E vazou por algumas vezes Umas três vezes assim De eu olhar E tipo A roupa tá molhadinha Assim Sentia aquele geladinho no bico E a roupa tá molhada Então vazou Algumas vezes já Pouca quantidade Mas já vazou Eu não tive estria Até agora Só umas manchinhas Que parece Que tipo Tá querendo dar estria Mas não deu ainda Tá? Também não Não adianta dizer Que tá passando creme Todo dia Toda hora Todo tempo Porque eu esqueço Então tá sendo difícil O dia que eu passo creme Na minha barriga mesmo Então Não sei o que vai ser Apesar que tem gente Que passa do melhor creme possível E ainda assim Sente de estria Eu não sei Se hidratando a pele Evita Ou se é de genética Ou como que é Outra coisa Reparei que estou Com essa parte minha Mais gordinha Só de um lado Confesso que isso me incomoda Porque do outro lado Não tá tanto Gente Às vezes eu coloco Uma regata Aqui fica normal E aqui fica tipo Uma pochetinha Do sovaco Tá horrível isso Eu reparei que Parece que engordei Um sovaco só É... Gente Agora diminuiu As espinhas Né? Que eu tava tendo Muita espinha Na gravidez Agora já diminuiu Só que tá manchadinho O meu rosto Das espinhas Que tinham Tá manchadinho Mas parou de sair Por enquanto Por enquanto Parou de sair Tá bom Filha Vamos lá Gente Eu não sei se eu comentei Em outros vídeos Sobre isso Né? Às vezes tem pessoas Que tem curiosidade Não é um negócio Muito legal de falar Mas a minha libido Caiu Desde que eu descobri A gravidez Desde o início mesmo Gente A minha libido caiu E tipo assim Foi embora Sabe? Tô procurando ela Tô com 23 semanas Agora E... Dois dias hoje 23 semanas E dois dias Hoje Que tô gravando Esse vídeo E... Até agora Minha libido Não voltou Sabe? Ela me deu tchau Assim Sumiu Eu não sei o que fazer Porque assim Eu tô zero Vontade De namorar Zero 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 Eu tô zerada Coitada Do meu marido Né? Eu... Era até pra ter conversado Com o médico Sobre isso E eu acabei esquecendo Porque é muita coisa Que tem pra falar Em consulta E a gente acaba esquecendo Né? Ainda tenho esperança Dela voltar, né? Antes do terceiro trimestre Gente Essas informações Que eu tive pra passar Pra vocês Tá? Como eu falei pra vocês Não tem muitas mudanças Do último diário De gravidez pra cá Que as mudanças foram Que eu parei de Passar mal, né? Que eu tomei A segunda dose Da vacina Da hepatite Que eu engordei Seis quilos Que os meus seios Estão enormes Que eu estou me sentindo Uma vaca O meu filho Me chamou de vaca Esses dias Pra vocês terem uma ideia Por quê? Eu tenho o costume Às vezes Estou me trocando E olho no espelho Tá baixando A minha luminosidade E falo pro meu marido Falei pro meu marido Falei Meu Deus Estou me sentindo uma vaca A seta caindo Em cima da barriga Daí o barrigão Falei Estou literalmente Uma vaca Aí esses dias Meu filho ergueu A minha camiseta Assim Olha Uma vaca Vou brigar Com a criança Nesse Ouviu eu falando Mas tipo assim A autoestima Já não estava muito boa Ainda se teu filho Vem e te chama de vaca Fica complicado Mas é sério Gente Tá complicado Os peitos Muito pesados Mesmo Aí a barriga é grande Aí a cara Tá parecendo Como eu falei O bom de ser Segundo a gravidez É que a gente sabe Que passa Porque Na primeira gravidez Depois que o Nicolas Nasceu Eu ficava muito Preocupada Com relação A voltar O meu corpo A diminuir O inchaço Porque eu não enchei Durante a gravidez Mas no meu pós-parto Eu fiquei muito inchada Gente Rosto Perna Os pés Enchou Depois que ele nasceu Então eu ficava Muito preocupada Minha mãe sempre fala Vai passar Luana Leva um tempo Mas vai voltar ao normal Então dessa vez Eu tô tranquila Porque eu sei que pode levar Às vezes até o mesmo tempo De uma gestação Ou mais Né Porque afinal Nosso corpo Ele passa por mudanças Durante nove meses Quase dez Pra gente Querer exigir Que o nosso corpo Em um mês Ou dois Volte Né É demais Mas é isso gente Eu vou mostrar a barriguinha Pra vocês Como que tá Pra poder estar Encerrando esse vídeo Peço mil perdões Por gravar Um diário Tão seguido assim Das dezoito semanas Até as vinte e duas Né Com vinte e três Não posso dizer muita coisa ainda Porque eu recentemente Entrei na semana vinte e três E o meu celular Tá pitando armazenamento Gente Porque eu tô com vídeos aqui Editado assim Não apaguei Então Infelizmente não tenho Um notebook Nada pra salvar os vídeos Então Tem que ir liberando A memória do celular Então bora lá Mostrar a barriguinha pra vocês Pra encerrar esse vídeo Pra editar e postar O quanto antes pra vocês Né Deixa eu abaixar aqui Pra vocês verem Ó gente De lado estamos assim Vinte e três semanas E dois dias Hoje da nossa Ágata Ó De frente Deixa eu Ó Deixa certinho Tá meio escurinho Mas dá pra vocês verem Do outro lado Estamos assim Bom Volta cá Bom Essa é a minha barriguinha De vinte e três semanas E dois dias Hoje Claro que eu já jantei Que fica um pouquinho Enxadinha Mas ela não tá Muito diferente disso Quando eu acordo Pela manhã Tá bom Então gente O vídeo O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sino das notificações Me siga lá no Instagram Lu Underline Blog Rocha E fique mais pertinho de mim Porque lá tem vídeo De dancinhas De bom dia Tem Rola uns desabafos E chororô Por lá Tá bom Rola umas enquete Algumas coisas divertidas Mas eu tô sempre interagindo Por lá Tá bom Então é isso meus amores Um beijo e até o nosso próximo vídeo